Todo mundo aqui já escutou falar de histórias de terror inspiradas em animais gigantes. Mas eles não existem somente na ficção. Algumas bestas gigantescas realmente existem de verdade. E pra deixar tudo ainda mais assustador, algumas delas foram capturadas pra provar sua existência. Aí sim, quero só ver você se assustando com as maiores e mais monstruosas criaturas já capturadas por seres humanos. Número 10 Lolong, o crocodilo de água salgada. Os crocodilos são tão antigos quanto os dinossauros e seguem existindo e se reproduzindo porque se adaptam bem às condições. Portanto, é normal esperar que esses animais possam crescer até tamanhos enormes e um dos maiores de todos foi encontrado nas Filipinas. Conheça Lolong, um crocodilo de água salgada de 6 metros de comprimento, um recorde capturado em Bunawan, nas Filipinas. A caça ao crocodilo começou devido aos aldeões temerem por sua segurança. Ninguém esperava encontrar um animal tão enorme assim no final de tudo. Lolong tinha cerca de 50 anos quando foi capturado e pesava mais de uma tonelada. Dado seu peso e tamanho, ele quebrou o recorde que antes pertencia a um crocodilo capturado na Austrália, com cerca de 5 metros e meio. Se você quiser contemplar este gigante, não será possível. Infelizmente, Lolong faleceu em fevereiro de 2013. Uma falência de órgãos deve ter acontecido pelo estresse de viver em cativeiro. As autoridades locais foram responsabilizadas, já que ele poderia ter vivido muito mais anos se um hábitat maior fosse proporcionado a ele. Número 9. Tubarão-baleia gigante do Paquistão. Existem muitas criaturas marinhas que podem crescer até tamanhos enormes. Um deles é o tubarão-baleia e o maior espécime capturado foi encontrado em Karachi, no Paquistão. Os pescadores paquistaneses conseguiram com muito custo capturar este gigante, que tinha cerca de 11 metros de comprimento e pesava 7 toneladas. Para se ter ideia do que isso significa, foram necessários dois guindastes para tirar o animal da água. A parte chata desta captura, porém, é que o animal já estava morto em alto mar e, portanto, os pescadores tiraram ele da água já sem vida. Veterinários especulam que ele pode ter morrido enrolado em uma rede ou algo do tipo no fundo do mar. Se estivesse vivo, seria perigoso para os humanos, certo? Errado! Este tubarão é considerado um gigante gentil, pois só come plânctons, plantas microscópicas e, às vezes, peixes pequenos. Você pode até nadar lado a lado com ele. Número 8. Peixe-remo gigante da Califórnia. Os marinheiros sempre estão no meio de mitos e tradições de diferentes países. Uma das mais populares entre todas, a serpente marinha, pode ter sido inspirada no peixe-remo. Não um, mas dois espécimes de peixe-remo foram capturados na Califórnia durante outubro de 2013, com um medindo 4,2 metros encontrado em uma praia em Oceanside e, em seguida, um maior ainda capturado na costa em Toyon Bay, Ilha Catalina. Infelizmente, os dois peixes já estavam sem vida quando foram descobertos, mas seus comprimentos eram realmente espantosos. Apesar de serem longos e enormes, eles não representam uma ameaça para os humanos. Assim como os tubarões-baleia, essa espécie só come plânctons minúsculos e nem chega a ter dentes de verdade. Essa parte das histórias de pescador ninguém conta. Embora a gente tenha sorte de ver eles hoje em dia, essas criaturas são consideradas um mau presságio quando vistas em águas rasas e ainda mais em terra. Acredita-se que seja um prenúncio de um terremoto que se aproxima, que eles podem sentir antes de todo mundo perto do fundo do mar e saem de lá por causa disso. Número 7. Urso Pardo do Alasca Você assistiu ao filme de animação da Disney chamado Valente? Ele mostra um urso pardo imponente chamado Mordu que semeou problemas em todos os lugares por onde passou. Acontece que nem mesmo aquele monstro seria capaz de fazer frente ao maior urso pardo já capturado em Fairbanks, no Alasca. Larry Fitzgerald e um amigo seu estavam em tese apenas caçando alces quando encontraram um enorme urso pardo de quase 3 metros de altura. Sem saber muito bem o que fazer, seu instinto de sobrevivência levou que atirassem na enorme criatura. Embora não tivesse a intenção de atirar em um urso naquele dia, ele matou o recorde mundial. O tamanho dele? Os ursos pardos são medidos pelo comprimento e a largura de seus crânios e este tinha uma cabeça colossal de quase 70 centímetros, sendo o maior urso já caçado pelo homem. Número 6. Peixinho Dourado Gigante nos Estados Unidos Sabe aqueles peixinhos dourados pequenos e graciosos que adoramos ter no aquário de casa? E se ele crescesse e ficasse monstruoso, você ainda acharia ele fofinho? Pois o famoso Lake Terrell virou o lar de um tipo de peixinho dourado gigante, tão grande que chega a ter um tamanho maior que um braço inteiro. Olha só essa foto do francês Rafael Biagini segurando o peixinho dourado mais incrivelmente gigante já pescado. Considerando que seria fácil simplesmente editar as fotos, vários internautas acharam que a imagem era fake. No entanto, um canal no YouTube já explicou que de fato essa imagem é real. Veio da conta de Rafael Biagini no Facebook e embora os habituais peixinhos dourados que vemos sejam diferentes em tamanho, são da mesma família. Inclusive são da mesma espécie. Como esse peixe gigante entrou no Lake Tahoe? O cientista ambiental Sudep Chandra atribui a presença dele a alguém que o jogou de um aquário. Ele invadiu o habitat, criando talvez um problema para o ecossistema. Portanto, fica a dica, nunca solte seu peixinho dourado num lago selvagem. Já que estamos na metade do caminho, antes de continuar, dá uma boa olhada nessa imagem. Você conhece essa criatura marinha gigante? A maior pergunta que temos aqui é por que existem tantas criaturas enormes vivendo debaixo do mar? Deixe um palpite para essas perguntas nos comentários e espere o final do vídeo para descobrir a resposta. Número 5. Água-viva juba de leão de Massachusetts. Todo mundo já viu ou sabe como é uma água-viva. Essas criaturas subaquáticas podem causar dores e queimaduras com seus tentáculos e normalmente você não consegue ver elas se aproximando, pois são seres quase transparentes. Mas acredite em mim, é difícil não ver a água-viva juba de leão. Em 1870, uma água-viva incrivelmente gigantesca desse tipo foi vista nas margens da Baía de Massachusetts. Quão grande ela era para ser lembrada até hoje? Bem, sua cabeça tinha mais de 2 metros de diâmetro e seus tentáculos mediam mais de 35 metros de comprimento. Para colocar em perspectiva, sua cabeça era maior do que o tamanho de um colchão king size, enquanto os tentáculos eram maiores que a altura de um ônibus de dois andares de Londres. Isso sim é uma água-viva gigante. Foi uma descoberta e tanto, porque mesmo para sua espécie ela era enorme. O padrão é que tenha menos de 1 metro de diâmetro, com tentáculos de no máximo 30 metros. E aí, vai encarar? É só uma aguinha-viva. Número 4. Lula Colossal da Antártica. O Kraken é um monstro marinho imensamente enorme e disfarçado de lula, que destrói navios por pura maldade. Costuma ser uma lenda que mete medo nos marinheiros de todo o mundo, e eles têm todos os motivos para isso, já que um Kraken da vida real foi encontrado na Antártica. Uma lula colossal foi capturada no mar de Ross, e seu tamanho é simplesmente impressionante. Se estima que ela tinha cerca de 13 metros e pesava cerca de 450 quilos. Isso significa que era maior do que um ônibus escolar. Fica com essa imagem tenebrosa por um momento. Seus olhos foram descritos como tendo o tamanho de dois pratos. E se você quisesse fazer anéis de lula com esse animal, precisaria de uma frigideira grande o suficiente para fritar anéis do tamanho de uma roda de trator. O mais impressionante sobre isso é que mesmo os especialistas não têm certeza do tamanho que as lulas colossais podem atingir. E se os mitos sobre o Kraken fossem verdadeiros e descrevessem uma lula colossal de verdade? Algo assustador, mas bastante plausível. Número 3. Peixe-jacaré do lago Chotard. Todos nós sabemos que os dinossauros estão extintos há muito tempo, certo? Bem, aqui está um lembrete vivo de sua existência. Um peixe-jacaré de proporções gigantescas. Na verdade, este aqui foi capturado no Mississipi, uma experiência pra lá de intimidadora. Este animal que bateu recordes foi capturado por Kenny Williams em 14 de fevereiro de 2011. Ele realmente parece uma combinação de peixe, jacaré e dinossauro. Tanto que não demorou a ganhar o apelido de peixe-dinossauro. Confesso que achei um apelido bem realista. Em números, ele media 2,5 metros de comprimento e tinha um diâmetro de 1,2 metros e pesava quase 150 quilos. Que tal sair pra capturar um no dia dos namorados? Esses são os maiores peixes de água doce dos Estados Unidos. Portanto, apesar de assustador, deve ser incrível ver uma criatura dessas ao vivo. Tirando esses dentes assustadores por si só, uma bela experiência. Número 2. Mero gigante da Flórida. Você já viu alguma vez um peixe que chegasse a ser maior do que um ser humano? Parece difícil imaginar, mas ele existe. E o nome é simples, estamos falando do Mero, um nome singelo para um ser enorme. Seu nome científico é Epinéphalus itajara. Agora sim, um nome grande para um gigante. Esta foto antiga mostra o quão enorme foi essa captura e facilmente o peixe é maior que todos os presentes na foto. Este exemplar foi capturado na Flórida usando outros peixes como isca. Ele pesava quase 310 quilos, sendo o Mero mais pesado já pescado até hoje. É um recorde mundial de longa data, considerado que o feito foi alcançado em maio de 1961 e nunca foi superado desde então. Já se passou muito tempo, então por que nenhum Mero gigante foi capturado até hoje? O fato é que essa espécie é considerada sob ameaça de extinção e, portanto, está protegida pelas autoridades. Melhor mesmo que ninguém quebre esse recorde. Número 1. O maior tubarão martelo de Boca Grande. Os enormes tubarões martelo são temidos por serem predadores muito cruéis. Se enfrentar um já é perigoso, imagina então capturar o maior deles. Seria uma proeza e tanto. E foi isso que Bucky Dennis fez quando capturou o maior tubarão martelo já registrado. Ele lutou com o animal por quase 6 horas, até que finalmente conseguiu jogar o bicho pra dentro do barco. Ele tinha 4 metros e meio de comprimento e pesava incríveis 580 quilos. Isso foi o suficiente pra dar a ele a glória de obter um recorde mundial da Associação Mundial de Pesca Esportiva. Incontestável desde sua grande pescaria de 23 de maio de 2006. Com esta façanha ele deveria ter ficado famoso, não é? Infelizmente, não foi o caso. Ele ficou sim conhecido, mas pelos motivos errados. Olha só, o tubarão martelo que ele capturou estava grávida de 55 filhotes. Ele foi duramente criticado por isso, com o reconhecimento do público durando pouco tempo. Agora, de volta a nossa pergunta. Este é um tubarão boca grande que foi achado na costa de Marigondon, nas Filipinas. É raro ver um morador do fundo do mar desses com 4 metros e meio de tamanho, e muitos mistérios ainda existem sobre essa espécie. Mas por que existem tantas criaturas incrivelmente enormes no fundo do mar? Podemos atribuir isso ao que se chama de gigantismo abissal. Um conceito que explica a tendência dos habitantes do mar abissal de crescerem em proporções muito maiores do que os animais de águas menos profundas. Os fatores que contribuem para este fenômeno tem a ver com a eficiência com que estes animais procuram por alimento, ficando maiores que o normal. Outra teoria é de que a redução das temperaturas, característica do fundo do mar, cria os estímulos necessários para o aumento do tamanho. E aí, qual dessas feras mais te surpreendeu? Você queria ver esses animais vivos? Conta pra gente o que você achou nos comentários abaixo, e obrigado por assistir!